X1. É aquele modo que muitos falam que não gostam de jogar, que falam que não sabem jogar, que tiltam demais. Mas e se você ganhasse o mapa? Do caminho até chegar a GC no X1 no Rocket League. É isso que eu trago pra vocês no vídeo de hoje. Bora lá. Primeiramente a base, né galera? O kickoff é muito importante e a gente vai falar muito sobre ele também no quinto tópico. Mas nesse caso é muito importante você ter kickoffs potentes, cara. Aquele kickoff que você vai com velocidade, dispersone, que dá uma boa porrada na bola e sabe usar ele, velho. De preferência a ideia do kickoff é que você pegue a bola no meio ou próximo ao meio e escolha o lado que você vai arrastar ela usando o teu flip. Seja na diagonal ou pro lado. Bom, aqui vocês tem diversas ideias de kickoff. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu trouxe pra vocês 6 kickoffs muito fortes. Então aqui você pode usar fake, speed, delay e outros diversos. Mas, bom, falando do básico, você tem que pegar a bola bem no centro e arrastar ela pra um dos lados. O fake é muito forte aqui até porque desestabiliza o oponente. E agora uma coisa que você vai evitar ao máximo e também se encaixa na quinta dica. Na verdade, a quinta dica é melhor. Por isso que funciona pra todas essas. Na segunda dica é algo que você deve evitar fazer. Que é ficar de costas. Quando você tá de costas, dá muita vantagem pro adversário. Principalmente porque se torna mais fácil de ele chutar. Porque ele tem mais espaço pra chutar. Porque de costas, tu consegue fazer menos ações pra defesa. Então você vai ter uma defesa muito mais difícil. E vai deixar o seu oponente de um jeito muito mais relaxado. Porque ele vai ter muito mais espaço pra chutar, pra te dar fake e tudo mais. É uma situação que você fica bem complicado quando você fica de costas. Então a gente sempre evita fazer isso. Mesmo que você tenha um bom shadow defense, não é legal, tá ligado? Frente é mais fácil de defender. Essa aqui é uma das principais. Ela fica mais visível depois que você treina bastante. Ou se você for analisar o replay de um pro. Sei lá, do Yanks, digamos assim. Você vai ver que o Starving. O Starving é muito forte. Ele anda de lado a lado com o management boost. O Starving é basicamente você forçar o seu inimigo a perder boost. Enquanto você ganha mais e mais. Você ir chutando de um lado, pegando boost, saindo do outro e voltando. E fazendo ele ficar tentando defender à toa ali. Enquanto você farma bastante boost. Ou então você ir lá farmando os padzinhos. Enquanto o seu oponente não tem o que fazer. E daí no momento que você tá com, sei lá, 80 de boost e o adversário com 10. Daí você amassa ele. Inclusive, você andar pelos pads. E principalmente saber onde tem os pads ajuda muito. E é bem importante pra manter o boost. A ideia é que você for um bom jogador. Você se mantém ali pelo menos, no mínimo, com 30 de boost. Seria uma atuação interessante. São 3 pads, pô. É fácil. Freestyle, né rapaziada? Bom, freestyle é um problema. Levar a bola lá pro ceiling ou pro drag. Você deve estar, caso não seja tão bom. Senão você vai mais entregar do que fazer gol. Porque você tem que gastar muito boost pra fazer a play. E caso algo dê errado, o que é a maior chance, pode acontecer de ficar open o teu gol. E daí, tipo, é só o cara carregar a bola lá. Você tem que cair e voltar tudo. E, mano, é muito fácil de ler as plays da galera abaixo do GC assim. Então, tipo, um cara que saiba defender, ele vai defender basicamente todas as plays. Claro, se tiver um bom freestyle, se souber manter um reset bom. Se souber pegar um double ali. Um double tap se souber fazer também. É interessante você, aos poucos, forçar, tá ligado? Mas não força muito, cara. Vai ser, tipo, muito gol open que vai ficar, tá ligado? Hoje em dia, galera, a galera do X1 mais alto assim, o TRK assim e tudo mais. Eles não puxam tanta play assim, tá ligado? Eles vão mais solo mesmo. Você não vê, tipo, um X1 de freestyle no CL. Diferente do Yanks, né? Tipo, pô, o Yanks é o melhor do mundo. Então, ele pode brincar com isso. A gente não, então. A gente segue pelo chão, tá bom. E agora, a quinta é uma das mais interessantes, que é o 50 ou 50-50. Que é quando dois oponentes vão na mesma bola e fazem força um contra o outro pra ver quem ganha. É o que a gente usa muito no kick-off, inclusive. Uma das coisas mais importantes é ficar com o seu carro o mais forte possível. De preferência, flipando e forçando a bola na hora que os dois vão chutar a bola. Tipo, tá os dois vindo. Quando você tá o mais próximo da bola possível, você dá o flip pra tentar forçar ao máximo a bola contra o teu oponente. Daí ela passar por cima dele, pelo lado. A ideia sempre aqui que eu curto usar é você usar o seu oponente de rampa, como tá aparecendo na tela. Outra coisa também que é muito bom pro seu fifth é, primeiramente, você vir de cima. Segundo, você usar boost, porque daí você vem com uma potência mais forte e daí você ganha com mais tranquilidade o fifth. Ainda mais se você tiver supersonic, daí seu carro vai tá muito mais forte, teoricamente duro, digamos assim. Eu não vou passar sobre o loop, porque até o GC1 não é tão necessário. Claro que é muito quebrado, mas não é algo tão necessário. E bom, com essas cinco dicas aqui, cara, se você treinar essas cinco dicas ao máximo, você pega o GC1 tranquilamente, cara. Eu vou até fazer uma série aqui futuramente, upando até o GC1 numa conta aqui. Sem usar nenhuma play, sem puxar nenhum freestyle, nada, tipo só. E no chão ganhar fist e fazer gol, ganhar kickoff e fazer gol e basicamente... Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal, muito importante vocês se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo. E é isso, obrigado por assistir até aqui, tamo junto e até a próxima.